Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje gente, vou fazer um maquia e bate-papo, conversa, a gente vai falar sobre um assunto que tá bombando aí na internet, né sobre o vídeo que vazou da MC Poquinha, tendo aquelas coisinhas salientes no palco e como é um tabu a gente falar sobre isso, né, sobre C-E-X-O, então a gente vai falar um pouquinho desse vídeo e eu vou me maquiando com vocês pra não ficar com essa cara de derrota o vídeo inteiro, não é mesmo? Então antes de começar esse vídeo, dê seu like, é muito importante, inscreve no canal se você não é inscrito ainda me segue no Instagram, acho que eu tô em tempo real fazendo várias histórias, eu falo que quer saber na minha vida vai no meu Instagram, então bora lá pro vídeo Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, quero super indicar pra vocês que eu estou fazendo várias gifas super bacanas, meu povo de 50, 100, 250, lá no meu grupo do WhatsApp se vocês ainda não participam, gente, vou deixar um link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, gente, vai lá participar, é só me chamar que eu mando a repatualizada com um precinho de 1 real, 2 reais, 3 reais no máximo, tá bom? Passei a base, né, talvez não tenha mudado tanta coisa assim, mas eu passei a base a base tá um pouquinho fora do meu... do meu tom, né, porque eu tava lá no Rio, eu tava bem mais moreninha aí aqui não, eu tô bem mais... como é que eu posso falar? Hum, mais branca, mas enfim, vou passar um pouco agora hoje a gente vai falar sobre o vídeo da MC Pipoquinha, gente, que tá aí, ó, no áudio do momento né, esses dias ela fez um vídeo eu vou tentar postar, assim, né, porque eu fui ver esse vídeo ontem eu já tava sabendo esse vídeo, mas eu fui ver ele ontem, que a minha seguidora mandou né, não dá pra postar aqui porque ele tá bem explícito, gente é... muita coisa explícita, né, como vocês puderam ver ela... menina, ela levou uma... entre outras coisas, mas eu vou tentar embaçar se eu consigo embaçar, eu boto aqui do lado pra vocês verem também e olha, gente, o que que eu tenho pra falar sobre esse assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre GP, sobre SEXO entre outras ousadias e alegria, né, gente? vamos lá pelo que indica, gente, no vídeo, né, ela está em uma boate parece ser uma boate, portanto, que tem um post, sabe aqueles ferros de dançar? pode ser que não seja, gente, eu tô, assim, pela minha visão, tá, gente? eu acho que é uma boate em si, numa boate, gente, sempre tem umas ousadias dessa stripping, tem outras coisas só que, na maioria das boates não pode filmar por conta dessas coisas aí, ó de ficar pelada, de que muita menina fica pelada em cima do cliente ou algo assim, né porém, aconteceu a filmagem e tá rolando aí eu julgo a MC Poquinha? não, porque do jeito que a mina subiu no palco, eu tinha feito a mesma coisa mas, enfim, como vocês sabem, eu também sou sexual eu gosto tanto de homem quanto de mulher então, esse assunto é bem gostosinho de eu conversar ela, gente, ela já é maior de idade ela sabe o que faz da vida, ela sabe o que faz com o corpo dela eu acho que o problema do mundão, das mulheres de hoje em dia é que nem eu, tô sendo muito julgada mas eu vou falar em outro vídeo, né, por eu sair sozinha sem meu marido toda semana não é toda semana não toda sexta-feira, digamos assim, né eu tenho o meu dia próprio, que é o dia combinado mas, assim, eu vou deixar pra outro vídeo porque essa história aí ainda tem muita coisa pra rolar também e, enfim ela é maior de idade, ela sabe o que faz, o corpo dela ela não via, tipo, nada demais, nada diferente tipo assim, ela tá dando no meio do show não tava tipo, é cenas proibidas é, impacta às vezes quem é, tipo, meio eu falo lesada, né porque, tipo assim, todo mundo faz, né o que ela tava fazendo no palco, todo mundo faz só que faz no privado ela já soltou, tipo, soltaram o vídeo dela fazendo no meio do povão mas, e as garotas que são atrizes, atores que tem seus vídeos também aí, ó no auge de todas as visualizações no X lá, naquele negocinho e não é normal? e aí, gente, vocês vai vocês, tá? vocês querem botar assim, ó resumindo algumas pessoas, vai também não entra lá pra dar uma animada? e tal, gente? então, eu acho que as pessoas têm que parar de tomar conta da vida dos outros né, e eu não tô me maquiando mas eu também não vou me maquiar muito não, gente eu vou passar o básico pra não ficar com cara de derrota e acho que vocês têm que parar muito de tomar conta da vida dos outros e tomar conta de si não gosta de, de, desses tipos de coisas é só você não ir no show, gente ah, não gosta, tipo, desses atitudes não faça eu duvido que vocês não façam no privado vocês fazem sim, para quem é que não faz, não é mesmo, gente? olha, eu vou falar uma coisa pra vocês se meus vídeos tivessem sido validados porque eu, antigamente eu tinha muito costume, gente de gravar meus vídeos né, eu tinha, como é que eu fazia? era quase um um fetiche meu toda vez que eu fazia vapo-vapo eu gravava vídeo pra mim ficar vendo depois sei lá, eu não sei porque eu gravava, gente até agora também me ficam perguntando porque que eu gravava esse tipo de vídeo é, mas enfim e mesmo assim, mesmo correndo risco eu gravei, sempre gravei já perdi celular já fui roubada entendeu? e tipo, graças a Deus nunca foi nenhum vídeo vazado mesmo eu vendo fotos e vídeos quer dizer, eu vendia, né? lá no câmera não sei se eu posso falar nomes aqui porque vocês sabem, né? o YouTube é terrivelmente rígido né? com algumas palavras aí eu não sei se eu posso falar câmera pra ver aqui mas minha foto tá lá ainda eu faço hoje em dia? não mas já fiz vendendo aquelas fotos mais salientes mais picantes e tá tudo bem, gente quem ai, gente, ó ninguém é que negócio se eu fosse ela eu falava assim ninguém tá pagando minha desconta ninguém sabe da minha índole não gosto não gosto do problema de vocês eu estaria falando desse jeito bem desse jeito olha isso, gente e aí, vocês já assistiram o vídeo? o que vocês acharam do vídeo? tava muito vulgar? ai, eu não ligo pra essas coisas não não que nem o povo assim ai, mas tinha um monte de homem, mulher eu também achei estranho, né? porque boate, boate em si não costuma entrar muitos casais, né? a não ser que, tipo assim a boate viralizou falando que ia fazer o show e ai, teve pessoas de fora mas eu costumo dizer que a mulher casada namorando não costuma levar o bofe, né? pra boate não mas, enfim parecia parecia agora eu vou ser cheio sabe? era uma boate? não era uma boate? era uma casa de show só? era só um show normal? ou era um show numa casa de envolvendo salienciazinhas? depois vocês me contam tudo ai nos comentários porque, tipo assim eu e o show falando de relance pelo que eu vi, né? e não julgo faria o mesmo porque eu sou dessas espero que vocês tenham gostado do vídeo gente amei que é só essa assim, ó bem basiquinha pra não ficar com essa cara de derrota pra vocês o tempo todo um beijinho no coração de vocês a iluminação tá péssima hoje no vídeo, gente porque o tempo tá bem chuvoso e ai o tempo muda o tripé não tá funcionando muita coisa não a iluminação tá bem fraquinha mas ficou assim, ó e ai, gostaram? um beijo enorme no coração de vocês, gente e até o próximo vídeo tchauzinho